Salve, salve, meus amigos! Aqui é Rodolfo Clash para mais um vídeo da série Far Cry. E se você não conhece o enredo da série Far Cry, não tem o menor problema. Clica em cima no card ou depois aí embaixo na descrição, ok? Mas então chega de lenga-lenga, porque a gente veio aqui para jogar e não para papiar. Então, bora para a ação! Não, eram eles. Opa! Encontrei! Opa! Encontramos o campo mercenário, só que eu acho que são dois quilômetros e duzentos. Eu não acerto daqui nem que a vaca tuça a espinafre. O helicóptero mal, o helicóptero... Isso vai durar horas para eles restaurar os sistemas de normal, até que eles façam. Você deveria ser capaz de caminhar muito mais facilmente. Eu estou com um tempo para vocês, então a nossa comunicação vai permanecer um pouco. Ei! Eu vou seguir. Neutralizar o helicóptero. O helicóptero ficou prejudicado, hein? Jura? Ele vai pegar mais gente? Jura? Ele vai pegar mais gente? Ele vai pegar mais gente? Não, não precisa não. Não vai subir ninguém de carro aqui não, né? Lembrando que esse binóculos ele também tem audição, ele também escuta o que ele enxerga. Cara, a vegetação pra um jogo de 2004 é muito top! Ali ta o barco já a 100 metros, se eu pegar por aqui eu acerto. Ainda assim ainda é ruim pra mirar lá. Lá em cima, né? A telescópica ela não é muito boa porque ela... Aqui você não pode prender a respiração. Ó, aqui já tá. Se esse barco parasse facilitava... Olha, um, dois, três ali ó. Acho que eu matei os caras do barco. Incompensação... Os outros tão quietos! Tô tocaiado aqui na folha. Isso! Tá me dando uma raiva esse chat! É meu chat, um segundo aqui. Depois me disse essa mudança da coisa no chat ali rapidinho, se por acaso... Ai! Ficou sem o som rapidamente. Agora sim... Eu acho que vale a pena... Subir ali... Sem arma, gente. Como é que tira a arma da mão? É H? Tinha um primeiro socorro daqui em cima, pomba. Tô indo aqui rapidinho porque ali tinha... Um estoque gigantesco de armas e ainda os primeiros socorros que eu acho que eu não peguei. Só parece que não tem nenhuma tecla pra você tirar a arma da mão. Sem arma na mão, qualquer personagem corre mais rápido. Ó, o latão já tá aqui, as coisas já estão ali. Será que dá pra rodar essas bagaças até lá em baixo? F***! F***! Estrago se isso aí for direto na cara dele... É... Lembrando ainda que a gente ainda tem a faquinha, né? É que eu to com medo, eu não to querendo ir reto total, porque eu to com medo de tomar um quedão, mas... O fôlego de ir correndo já ta arriado. Aqui ele lança-mísseis pode ser interessante naquela torre lá, se bem que de baixo pra cima não rola, mas de cima pra baixo... E o fôlego não recupera. Tem dois caras batendo papo furado lá. Cara, que bom eles... Bom, eu não sei se é bom que eles estão usando o metralhador pra eu ganhar... Tem que derrubar esses lá em cima, com certeza, porque quanto mais eu descer, pior vai ficar. Agora, eu sugiro que você faça um pouco menos de falar e um pouco mais... Agora, aqui não dá. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito... Cara, venta muito isso. E depois que eu der o primeiro... E depois que eu der o primeiro... Eu vou mexer... Eu acho que matou, hein? Eu acho que ninguém nem quis vir confirmar. Os jogos... Muitos jogos costumam botar coisas ocultas por aqui. Será que isso tem alguma coisa oculta aqui? Tipo aquele que a gente foi ver coisa oculta e acabou sendo premiado entrando por trás, subindo tudo. Já pensou se tem alguma coisa aqui pra você entrar por aqui? Não, acho que não. Estranho. Deve ter sido pelo impacto, porque aquilo lá é... É absurdo também, né? Tem um caminho por ali e um caminho por aqui, eu acho. Foi mal, hein? Caramba, é que nem filme. Quando você ouve essas músicas assim. Eu te digo uma coisa. Eu quero liberar pra botar música no canal. Mas eu confesso que vai dificultar muito a jogabilidade. Com jogos assim. Se a gente não puder ouvir os caras chegando... Lembrando que ainda temos a torre. Não, não tinha uma torre? Não, não tinha uma torre? De guarda, sei se é essa. Tá, já sei que tem um passarinho lá. Olha, é bom saber que você tá aí. Nem isso eu tô precisando. É, o primeiro socorros eu não quero pegar agora. Lembrando que a gente só tem mais um. E não pegamos mais. Aqui. Mais munição pra isso. Ah. Acho que ele já me viu. Acho que todo mundo já me viu. Acho que todo mundo já me viu. Tá ruim ainda hein. Salvou o jogo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Porque, na melhor das hipóteses, ninguém me ataca por trás, né? Você vê que isso tudo é proteção para você chegar no acampamento, mas a gente ainda não achou o acampamento. Banana! Eu ia destruir o troço de onda, que ele explode. Mas aí eu vou de onda chamar a atenção para todo mundo que eu estou aqui. Tem primeiro socorro lá embaixo, tem primeiro socorro aqui. Olha, bom, achamos lá. Opa! Se eu acertar uma bomba ali no amarelo, eu neutralizo a metralhadora. A não ser que bem é outro. Cara, está tão longe que eu não estou nem enxergando. É ruim de acertar lá. Muito ruim, é muito longe, muito longe. O sistema de descer a escada é horrível. Normalmente, eu costumo descer para baixo, mas aqui tem que descer para cima. Vixe, eles mandaram uma coisa lá mostrando que já sabem onde eu estou. É ruim de acertar, já vem um helicóptero. Outro. Ótimo, ótimo. Tem que derrubar esses lá de cima. Boa. Ah, tá. Olha lá, é outra coisa. Ele já vai botando outros saves. Tchau, tchau. Ainda estou de colete dessa vez. Olha lá, de novo o papo do... Porque eu só consigo enxergar essa torre, olha lá, se eu conseguisse enxergar isso direito... Tchau. 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 Acho que foi todo mundo para o saco. Cara, eles estão atirando para o nada, porque não dá não. É a menor chance de alguém me acertar. Agora o helicóptero aí já vai ser outro babado. Queria que mandasse logo o helicóptero por aqui. Tchau. 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 Tchau.